Porque se for irmão, quando as saudades vai deixar aqui Não entendi por que teve que partir Será que Deus tá precisando de ti? Hoje eu vou vingar os cria que eu perdi na bala Hoje eu vou vingar os cria que eu perdi na bala Mas se não tiver, devolve E aqui embaixo eu sinto falta da pureza do sem fogo E a pior parte, quando bate a tristeza eu fico puto Só te lembra do LN, vamos ver quebrando tudo Quebrando tudo Mas se não der, devolve Em troca de alegria, felicidade O nego bombeu, cadê nossa saudade? Mano, pele, a vida, a vida é verdade E o mano dorme e sempre vai viver Cheio de ódio dos bebis, só entra que não ajudaria Eu se mataram é bandido, tudo parte da minha família Papo do mano é um só, fala a vontade pra vingar os cria Sendo mano perverso, é tacar sem pênis em cima do polícia Um minuto de silêncio em memória de todos, irmão Que deram a vida trocando e morreram pela patrição Nós é por isso em mistura, na VDL hoje nós Glock que fala Toma e vai viver pra sempre, vou vingar todos que eu perdi na bala Muita atividade que o Rando e o YouTube tá passando em viagem E a pior parte quando bate a tristeza eu fico puto Só te lembra do LN, vamos ver, quebrando tudo Quebrando tudo Mas se não der, devolve Em troca de alegria, felicidade O nego bombeu, cadê nossa saudade? Mano, pele, a vida, a vida é verdade E o mano dorme e sempre vai viver Cheio de ódio dos bebis que só entra que não ajudaria Vocês mataram é bandido, tudo parte da minha família Papo do mano é um só, fala a vontade pra vingar os cria Sendo mano perverso, é tacar sem pênis em cima do polícia Um minuto de silêncio em memória de todos, irmão